E já que a pauta é dia das mães, vamos falar de uma mãezona, não só dos três filhos homens dela, mas também de toda uma nação, apaixonados por Rita Lee. A Rita Lee partiu nesta semana, mas deixou um grande acervo da sua carreira. As informações foram divulgadas por um dos seus filhos, o João Lee. Ele contou durante uma entrevista que antes de partir a mãe deixou uma missão com ele, que ele tome conta de todo o material que ela preparou antes de morrer. E que ele, claro, dessa forma, continue o seu legado. Segundo João Lee, a Rita deixou filmes, documentários, séries, um novo livro e fez até música nova. Nossa, que expectativa! De acordo com o filho da cantora, mesmo em tratamento, a mãe não parou de produzir nos últimos dois anos. João Lee disse que Rita foi até o fim, com muita força, e que agora ela vai ajudar a desenvolver todos os projetos deixados por ela. Ainda segundo o filho da cantora, e depender dele, as pessoas ainda vão ouvir falar muito de Rita Lee. E sim, é uma boa notícia para o Dia das Mães. Para ver essas e outras notícias dos seus artistas prediletos, é só acessar rádio mixfm.com.br. E um feliz Dia das Mães para você! De Mix News, de volta a qualquer momento na Mix. Rádio Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Gostou? Gostou? Fui?